O Ministério da Educação, Juventude e Desporto e Secretaria de Estado da Educação de Portugal pretendem expandir os CAF em Timor-Leste. O Ministro da Educação e Juventude e Desporto, Armindo Maia, e o Secretário de Estado da Educação de Portugal, António de Olverlete, celebraram um protocolo de cooperação para a expansão dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar em Timor-Leste. Armindo Maia considera a importância da cooperação entre os dois países por expandir os CAF no país. O ano é já ter preparativos, começar com os preparativos ainda este ano, 2023, embora já estamos quase no meio do ano e sendo o ano político com eleições, mas vamos fazer todos os possíveis para uma primeira fase, o novo município especial de Atauro, e vermos o local, que é uma procura enorme, e gradualmente também aqui para o município de Tadili. estamos a pensar entre Metinaro e Tibar, possivelmente para Metinaro, e depois gradualmente para os outros postos administrativos. Podemos também reforçar, também, obviamente, a presença dos professores portugueses, a par do aumento dos nossos professores timorenses, como estava hoje a dizer, em parceria. Este é um trabalho de parceria e também com vista à sustentabilidade do projeto. A lei das grandes opções do plano também contempla também a colaboração com outros países do CPLP. Nós também temos Portugal, mas também abre portas para a cooperação com outros países do CPLP, incluindo o Brasil e mais outros, para que possamos realmente ganhar esta batalha, que temos vindo a batalhar, mas que queremos ver isto consolidar, e rezar, consolidar e expandir, e ter, produzir frutos futuramente, presente e futuramente. Bom, eu não falo de datas, estava hoje a dizer que este ano, 2023, embora pronto, temos as eleições daqui a dois, três meses, mas o primeiro passo é conseguir identificar, uma primeira, um primeiro passo é o município especial de Atauro, que também precisa de uma escola café ali, e também aqui para o município de Dili, que já precisa de mais outra escola café. Estamos a ver se podemos avançar para o metinário, obviamente, temos que primeiro identificar o espaço, o terreno, tudo isso, né? Já o secretário de Estado da Educação de Portugal, António de Oliveira Leite, afirmou que a iniciativa vise promover a língua portuguesa aos alunos e professores em Timor-Leste. Um projeto, como eu tive a ocasião já de referir, que é único para nós. É exatamente um projeto que é único também na forma, é único porque não há em nenhum outro país da CPLP algo semelhante, mas é único também porque o relacionamento que mantemos com o Governo da República Democrática de Timor-Leste é único. E nós queremos que assim continue a ser, sendo que a cooperação entre dois países é exatamente aquilo que os dois países quiserem que seja. Quer no que diz respeito a esta rede de certos, porque é exatamente o projeto que engloba uma rede, que se estende pelo território, que o Governo da República Democrática de Timor-Leste tenha vontade de fazer crescer no território e, portanto, tornar mais estreita esta rede. E nós temos vontade de acompanhar o Governo do Timor-Leste nesse sentido. E, portanto, concordo inteiramente com esta opção que o Sr. Ministro aqui acabou de referir, de que este é um projeto que, como todos aqueles que desenvolvem neste território, é destinado aos timorenses e também deve ser cada vez mais alicerçado nos próprios professores. Se o projeto cá ficasse unicamente reduzido à presença de professores portugueses, alguma coisa estaria a falhar. Na verdade, creio que o projeto está a funcionar, está a crescer e só tem condições para crescer, para se multiplicar, para, efetivamente, atingir o objetivo que é o de fazer aumentar o número de timorenses que se expressam e que dominam e que se sentem confortáveis com o domínio da língua portuguesa. E só acontecerá se, progressivamente, esse projeto for também cada vez mais dos próprios timorenses. E, portanto, na nossa parte, estamos disponíveis dentro das nossas capacidades para, desde já, avançar para o país de primeira largamente, que é o Atauro, e, posteriormente, em função do que for a vontade do Governo do Timor-Leste, acompanharemos essa vontade e acompanharemos também, aceito, esta relevância do envolvimento cada vez mais significativo dos próprios professores timorenses, para que este seja, de facto, não um projeto dos dois governos, mas que sejam projetos dos dois corpos. Entretanto, serão construídos este ano os cafés em Atauro, Metinaro em Dili e Tibar em Liqueçá. Verónica Barro se abrindo costa na reportagem. E aí E aí E aí